Muito bem, está repercutindo bastante um vídeo com uma declaração infeliz de Eduardo Bolsonaro, filho do candidato Jair Bolsonaro. Na filmagem de quatro meses atrás, o deputado fala que para fechar o STF basta um soldado e um cabo. A resposta veio após uma pergunta de uma pessoa sobre o que ocorreria caso a corte impugnasse a candidatura de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro se pronunciou sobre o vídeo nas redes sociais e pediu desculpa. Aspas, acredito que o vídeo não é motivo para alarde, até porque eu mesmo o publiquei em minhas redes sociais há quase quatro meses. Trata-se de mais uma forçação de barra para atingir Jair Bolsonaro, assim como essa balela de WhatsApp fake news ser o fator que está conduzindo Jair Bolsonaro possivelmente para a presidência. Se fui infeliz e atingi alguém, tranquilamente peço desculpas e digo que não era a minha intenção. Fecho aspas, o pai Jair Bolsonaro repreendeu o filho. Aspas, se alguém falou em fechar o STF, precisa consultar um psiquiatra. Fecho aspas. Em entrevista divulgada na manhã dessa segunda pelo SBT, Bolsonaro reforçou que já advertiu o filho. Aspas para o candidato. Ele aceitou responder uma pergunta que não tinha nem pé nem cabeça e resolveu levar para o lado desse absurdo aí. E eu até fui pesado com o meu garoto. Quem fala isso tem que buscar um psiquiatra. Fecho aspas. Alguns ministros do STF também reagiram à declaração de Eduardo, entre eles Alexandre de Moraes, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello. Dias Toffoli cedeu a pressão do PT e também se posicionou sobre o tema, mas só nessa segunda-feira. Abro aspas. Aliás, o site Antagonista entrou em contato com a assessoria lá do Toffoli para perguntar se essa notinha dele, em que ele aliás errou a crase, colocou atacar a democracia com a craseada, Augusto Norte. Contar dele mesmo. Pois é. E perguntou se essa notinha dele também serviria para o deputado federal do PT, originalmente suplente de deputado, mas que assumiu a vaga, como eu já contei aqui várias vezes, depois de um pedido do Lula para o Eduardo Paes, o Vadir Damus, que tinha dito, a gente vai mostrar mais à frente, que tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. E também perguntou se a notinha se aplicava ao José Dirceu, que disse que era preciso retirar todos os poderes do STF. Disse isso um mês atrás, em setembro, do Vadir Damus, foi em abril. E aí a assessoria disse que serve para todos que já fizeram declarações nesse sentido de fechar o STF. Mas é claro que ele emite a notinha só quando alguém mais à direita, né, e depois da pressão do PT, faz esse tipo de declaração. Agora, a declaração, ela é desnecessária, inapropriada, é idiota mesmo, irresponsável, é tudo isso. Na verdade, ela foi ligeiramente descontextualizada. Eu queria até pegar aqui a declaração original, porque o Eduardo fala o seguinte, aspas para ele, O STF vai ter que pagar para ver, e se pagar para ver, vai ser ele contra nós. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Não precisa nem de um jipe, você manda um soldado e um cabo, sem querer desmerecer o soldado e o cabo. Fecha o aspas. Então ele está se referindo a uma brincadeira que o pessoal faz. Supõe-se que é o pessoal da caserna, supõe-se que são militares. Só para dizer que é uma brincadeira alheia, obviamente inadequada, obviamente é uma brincadeira idiota, e não tem nada que falar isso, e o Bolsonaro faz muito bem em advertir. Só que a gente está vendo, evidentemente, um espetáculo de duplo padrão, de dois pesos e duas medidas. Porque quando os petistas falaram, Augusto, a reação não foi assim, não. A gente falou aqui no programa, só para deixar registrado. Tem até vídeo lá no nosso canal de YouTube sobre a declaração do Dirceu. Diga aí. Eu acho que vale a pena, né? Vamos até rever agora. É realmente uma declaração absurda. O Bolsonaro está certo. Todo mundo que fala em fechal, o STF, está precisando de psiquiatra. Quem falar, precisa. E não importa que isso tenha sido dito há quatro meses, porque foi dito. Então, é uma declaração absurda, como foram absurdas as declarações que vamos ver. É verdade também que isso aí, divulgado ou reiterado, né? Depois de uma semana da eleição, menos de uma semana, é exatamente uma semana. É, piora as coisas. É claro que eles, que os adversários do Bolsonaro vão usar isso politicamente. Também devia ter pensado nisso o Eduardo Bolsonaro. É por isso que você não deve fazer declarações absurdas, inaceitáveis. E acho que não restava nenhuma outra saída ao Bolsonaro. Além de realmente chamar a atenção do Filipe, que num primeiro momento ele falou, não, a tirar do contexto. Como mostrou o Filipe, tem aí essa menção à brincadeira. Mas isso não se diz, não se brinca. Exatamente, não se brinca. Não se brinca com isso. José Maria Trindade. Olha, Filipe, desde a divulgação dessas declarações do Eduardo Bolsonaro, né? Que os ministros dos tribunais superiores aqui não falam de outra coisa. Ontem, durante o encontro lá no TSE, que foi programado para defender a urna eletrônica, esse era o objetivo, e dizer que a justiça eleitoral não tem como combater as fake news. Uma frase da presidente, se alguém tiver uma resposta, uma fórmula, que ajude, que ensine a justiça a travar essa batalha contra fake news. Esse era o objetivo. Mas tudo, toda a repercussão exatamente sobre esta fala, que foi considerada como ameaça à justiça e ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Agora, veja bem. Como as outras, né? Ela é totalmente inapropriada, porque esta não é uma questão que deve ser julgada no Supremo Tribunal Federal. A gente viu claramente ali no caminho do julgamento da chapa Dilma Temer, né? A conclusão no Tribunal Superior Eleitoral, um debate eleitoral exclusivamente. Não foi o primeiro a falar sobre esse assunto. E você disse muito bem. Aqui nos Pingos, nós cobramos, quando o José de Seu falou em tomar o poder, isso mesmo. Ele disse tomar o poder e que não seria através de eleição. Então, cobramos desse Vadidamu, esse que parece o nome de perfume francês, alguma coisa assim, mas que na verdade é um deputado guindado aqui para a Câmara dos Deputados com favor de Lula e que não foi eleito agora, não foi reeleito agora nesta disputa eleitoral, né? E todos eles falaram nessa história. Tem que parar com isso. Um deputado tem que se dar ao respeito como instituição. É isso que tem que ser. O deputado Bolsonaro, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, ele sabe muito bem do que está falando. Ele é deputado federal e foi reeleito aí com mais de 1 milhão e 600 mil votos, né? E foi eleito em nome ali do pai. O mais votado, né? Do país. O mais votado do país. Da história. Exatamente. Da história das eleições do país. Ele é advogado. Ele é advogado. E policial federal deveria saber muito bem do que estava falando. Mas é aquela velha história. Eu aprendi lá em Minas com o deputado de Mesa que disse o seguinte, viu, Augusto? Que ia parar de dar entrevista. O Bias Fortes ia parar de dar entrevista. Mas por que, deputado? É porque vocês fazem perguntas idiotas. Nós damos respostas ridículas. Aí vocês cortam as perguntas idiotas. E só levam em consideração as nossas respostas ridículas. É isso aí. E foi exatamente isso. Quer dizer, uma pergunta idiota, fora de contexto. Ninguém estava ameaçando Bolsonaro no Supremo. E ele engoliu a isca e caiu nessa armadilha. E acabou dando essa resposta idiota. Então, o Bolsonaro fez bem em, como ele disse, arrependir o garoto. Só aqui. Não é um garoto, não. Rapaz de 34 anos. É isso aí. É que o Bolsonaro, ele sempre se refere assim aos filhos dele. Já testemunhei isso em entrevistas e tal. Mas é óbvio que nesse caso, talvez valia, talvez não, valia, né, se referir como um deputado federal mais votado do país. Quer dizer, não amenizar no discurso. Mas, às vezes, no automático também paterno, ele acaba fazendo isso. Agora, o Eduardo Bolsonaro... Felipe. Oi? Todos nós pais sempre referimos aos filhos assim. Exatamente. Não cresce. A gente compreende, mas, obviamente, registra que não é um garoto, é um deputado federal que tem as suas responsabilidades. E, aliás, o pedido de desculpas, eu até comentei aqui na rádio de manhã. Não deveria ter esses condicionantes. Eu sempre comento na rádio, há muito tempo, que esse pessoal que fala assim, desculpa se eu te ofendi, desculpa se... Não, desculpa de ponto. É desculpa completa. Então, deve pedir desculpa. Pronto, fui infeliz mesmo, declaração errada, não tenho intenção nenhuma de fechar o Supremo Tribunal Federal. Estava citando uma piada, pode até contextualizar para amenizar, porque é verdade, né? Mas, pedi desculpas. E o Bolsonaro fez o certo, né, Augusto? É desautorizar. Isso que o Zé Maria estava falando ocorreu também com o general Mourão, porque ele caiu na isca quando estavam perguntando sobre a hipótese de anarquia. Aí ele falou de um autogolpe, aí só fica a declaração final. Mas eles já passou da fase de serem tão amadores assim, principalmente numa época em que o pai, no caso, e o titular da chapa, em referência ao Mourão, está disputando a presidência da República. É, e o Hamilton Mourão agora também diz, não, foi um arroubo juvenil. Não é por aí. O Bolsonaro, como pai, está... o tratamento de garoto, aí a gente entende que é coisa de pai. Mas o Hamilton Mourão, não. Será de arroubo juvenil. Foi uma bobagem mesmo. É, exatamente. E eu acho que a boa parte desse entorno do Bolsonaro também precisa entender que a firmeza, é, para demonstrar a firmeza, não é necessário fazer esse tipo de declaração, né? Então, fala Zé Maria. Felipe, só para concluir aí, o Supremo Tribunal Federal, durante a ditadura militar, logo no início do regime, né, que se chamava Interesses da Revolução, tentaram enquadrar o Supremo e, de certa forma, assim, conseguiram, afastaram ministros, outros renunciaram, né, mas o Supremo não foi fechado, nunca foi fechado. No máximo, aumentaram aí o número de integrantes do Supremo, exatamente para aumentar a maioria e nunca houve uma decisão, nem mesmo durante a ditadura, de fechar o Supremo Tribunal Federal, mas de interferência, sim. Muito bem, repudiamos a declaração, evidentemente, mas agora vamos fazer algumas comparações, porque elas são necessárias, inclusive dá o devido peso a cada uma das declarações, o que se falta, falta muitas vezes, no debate público. O petista Fernando Haddad tentou se aproveitar dessa declaração do Eduardo Bolsonaro. Ele disse que a fala é uma ameaça ao STF e classificou a família de Bolsonaro como grupo de milicianos e gente de quinta categoria. O que Haddad nunca repreendeu, nem comentou, é uma fala do deputado federal petista, repito, o Vadir Damus, na qual ele fala de maneira explícita, tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. No vídeo, o parlamentar criticava o ministro Luiz Roberto Barroso, indicado pelo PT, e que votou pela prisão de Lula. Vale relembrar, solta aí, Andrezão. Nós temos que redesenhar o poder judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma corte constitucional de guarda exclusiva da Constituição com os seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como o Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. E outro que também, vamos assistir todos, depois a gente comenta o conjunto. Outro que também já falou sobre a intervenção na corte, lá no Supremo Tribunal Federal, é o ex-ministro José Dirceu, como a gente tinha comentado. Também nunca foi repreendido por Haddad pela sua declaração. Vamos assistir, Andrezão. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei por que esse nome de Supremo, a corte constitucional, eu devia chamar, primeiro de tirar todos os poderes do Supremo, isso é só a corte constitucional. Depois que, judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu três poderes. Só existe dois poderes eleitos, que têm soberania popular, o legislativo e o executivo. O judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num quarto de poder. Fora o poder que a imprensa tem. Então, fica uma democracia maculada, no mínimo. É, isso aí é o José Dirceu. Esse já quer fechar direto três, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário e a imprensa. Exatamente. E o Dirceu também já atacou o Ministério Público e os procuradores. Solta aí, Andrezão. Tem que tirar o poder de investigação do Ministério Público. O Ministério Público só é para acusar. O Ministério Público virou uma polícia política. Não há controle nenhum e mais uma corporação dos maiores privilégios que existem no Brasil. É um escândalo a folha de pagamento de um procurador da República. Um escândalo. Muito bem. Então, vamos fazer uma primeira distinção. A declaração do Eduardo Bolsonaro foi desautorizada pelo Jair Bolsonaro, titular da Chapa. Ela foi uma declaração de improviso, em que ele cita lá uma brincadeira, mas fala uma coisa absolutamente absurda, irresponsável e tudo mais. Agora, isso não consta em plano de governo do pai, coisa nenhuma. E essas declarações aí, elas ecoam, para dizer o mínimo, no plano de governo do Fernando Haddad, porque o PT quer, está escrito lá, instituir o controle social de todos os poderes e do Ministério Público. Todos os poderes, entendendo-se, o judiciário, embora aí o Dirceu não chame exatamente de poder, o executivo e o legislativo. Então, você pega aí uma piada terceirizada, obviamente descabida, do Eduardo Bolsonaro, e você compara com isso, que são objetivos explícitos. No plano de governo, o máximo que pode diferir é o grau de controle que o PT quer ter sobre a justiça, porque fica claro que eles querem exercer algum tipo de controle. É claro que o Dirceu ali fala, não, tem que ter independência, mas o que ele está propondo é o contrário da independência, e o que está no plano de governo do PT é o contrário também. Quando eles falam, inclusive, essa palavra social, é para dar a impressão de que a sociedade civil vai poder se fiscalizar. Mas o que eles chamam de sociedade civil, a gente sabe o que é. São órgãos aparelhados por eles, com a militância, para exercer algum controle, para que impeça que eles sejam alvejados, como foram e acabaram presos, Augusto. Exatamente com o que acontece na Venezuela. O poder judiciário foi subjulgado, a Suprema Corte, não sei o nome na Venezuela, mas o equivalente ao Supremo Tribunal Federal, foi subjulgado pelo poder executivo. O Vadir Damus, que foi merecidamente derrotado nas urnas, não chegou nem a suplente, que a suplência lhe valeu o mandato, graças a manobras que o Felipe já descreveu aqui, que vocês conhecem. Ele é suplente, e agora nem isso. O Vadir Damus é advogado aí, que vive apresentando recursos para cá, para lá, para o Tribunal Regional Federal, para o Supremo, virou advogado do Lula também. É ele que disse que tinha feito um acerto com o Gilmar Mendes. Então, ele ofende os democratas brasileiros, e ofende, e insulta o Estado Democrático de Direito com essas coisas que faz, e diz. Agora, por que o Haddad não o desautorizou? E por que os ministros do Supremo não ficaram amuados? Porque o Supremo, como instituição, merece todo o respeito. Ele é indispensável à democracia. Agora, os integrantes do Supremo têm comportamentos que são merecedores de críticas fortíssimas. Eu faço ressalvas muito duras a integrantes do Supremo. Pois bem, aí vem o Zé Dirceu e diz que não precisa haver três poderes, né? Só dois. O Executivo, com tudo aparelhado, que manda no Legislativo, que compra o Legislativo, como comprou, com o Mensalão e depois com o Petrolão. E ninguém tem nada a dizer sobre as declarações do Dirceu, o Haddad não tem nada a dizer, os ministros do Supremo não vão ficar incomodados com isso, não vão reagir, não vão dizer todos os que acharam que era uma proposta nazi-fascista. Então, não tem nada a dizer sobre isso aí. Isso está no plano do PT, que está registrado ali, foi encaminhado ao STE. O TSE. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Está lá, registrado. Eles não tiraram isso. Então, é muito cinismo, que é a palavra que eu mais aplico ao PT, porque é isso que eles são, são cínicos, tratam as questões que envolvem o Supremo conforme lhes convém. É isso que disse o Dirceu, não é grave. Ele quase não manda, é o cara do um telefonema, que ele dava no governo Lula, ali tinha efeito. E também o que diz o Vadir Damus, que vive tramando com a cúpula do PT, chicanas destinadas a não fazer justiça, usando buracos da lei. Exatamente. Parece que eles têm passe livre, a esquerda tem passe livre... Não pode falar o que quiser, que não ofende ninguém. ...barbaridades autoritárias. Exatamente, que não ofende ninguém. São democratas, só a frente democrática. Pois é, e não sai esse festival de notas que saiu hoje, e aí a gente entra naqueles portais que a gente conhece bem, são cinco matérias sobre a declaração de quatro meses atrás do Eduardo Bolsonaro, sem nenhuma menção às declarações do José Dirceu e do Vadir Damus. José Maria Trindade. Olha, é só reforçar, Felipe Augusto, vocês já disseram, mas eu vou reforçar aqui, que nós cobramos e mostramos aqui exatamente esses absurdos aí provocados, falados pelo Damus e pelo José Dirceu. O Tribunal Supremo da Venezuela nomeou 13 novos ministros, chamados alternativos ministros, para dar maioria ao governo do Nicolás Maduro. Isto é uma intervenção, isto na prática é um fechamento do antigo, da antiga Casa Constitucional, que é a Corte Suprema. E aqui também o objetivo poderia ser esse, segundo José Dirceu. Olha bem, não existe esta ideia do José Dirceu de não ter, quem fala por último, qualquer regime do mundo, alguém vai falar, alguém vai ter esta última palavra. No caso de uma monarquia, chama-se poder moderador, que é o rei que fala, uma monarquia pura, é o rei que fala. Mas nesse caso, quem fala por último é a Constituição, é a lei. E quem interpreta a Constituição, quem fala em nome da Constituição e da lei, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal, que é sim um poder, o poder judiciário definido pela Constituição de 88. Eu admito que há discussão aí sobre a colocação legal do Ministério Público Federal, não sobre a ação, não sobre a autonomia, isso ninguém discute, mas apenas como colocar o Ministério Público, que tem autonomia financeira, autonomia administrativa, e evidentemente, é claro que tem autonomia de trabalho, de representação e tudo, né? Então, o Ministério Público Federal é que fica ali meio como quarto poder. Veja bem, mas não se discute a ação do Ministério Público, apenas como ele ficaria ali, porque de tão independente, parece um quarto poder. Ninguém questiona o poder, o Supremo, como questionou José de Seu. É, essa história aí de que só repercute de um lado, é isso que precisa parar. Todos os lados têm que ser repreendidos quando se trata de ataque à democracia, ou mesmo desconfiança das instituições. Isso é muito sério. Hoje, eu acompanhei aqui em Brasília a reunião dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Devo dizer que todos trazem aqui, e os ministros do TSE também ficaram preocupados, com o clima que está se colocando nas ruas, com relação às eleições. E já sabendo disso, o Tribunal Superior Eleitoral recomendou aos TRS uma transparência muito grande. E eles assinaram uma carta à nação, mostrando confiança nas urnas eletrônicas e também no processo eleitoral. Já é um tipo de vacina. Me disseram alguns que tudo está armado para não aceitar outro resultado, que não seja a vitória de um dos candidatos. Então, esta é a situação. Agora, só um comentário rápido. Como é que um ladrão, como o Zé Dirceu, pode dar palpite envolvendo a Suprema Corte, sendo que ele foi beneficiário da ação de três ministros, que faziam parte da segunda turca, e que o puseram em liberdade. É ladrão, é delinquente, não se descobriu tudo que ele fez. Tem muito mais crime. Existem mais crimes não apurados. E está aí, ele quer fechar, ele quer que a justiça não exista, fique subordinada aos amigos dele no poder, porque tem medo de ir para a cadeia e irá. É isso aí. José Dirceu também quer rasgar a famosa teoria dos poderes implícitos, que é quem pode processar, que é mais, pode também investigar, que é menos, porque ele quer tirar do Ministério Público o poder de investigar. Quem acusa não pode investigar. Então, o Dirceu está tentando se meter aí na área do direito com a autoridade de um criminoso, que nem eu comentei aqui outro dia, acho que foi o Nem da Rosinha numa entrevista, ou um desses chefões do tráfico que estão presos, comentando que o policiamento ostensivo da favela não funciona. Que autoridade moral o bandido tem para falar um troço desse? Isso está me parecendo uma entrevista colocada como piada, muito engraçada, de um bandido dando uma entrevista dizendo que, na verdade, ele não sabia fazer outra coisa, se não roubar e assaltar, e que era dele que dependia toda a estrutura do judiciário. Porque se não existisse bandido, não tinha polícia, não tinha delegado, não tinha advogado, não tinha juízo. E ele se considerando o importantíssimo, porque provoca a existência dessa coluna toda. É isso aí, Zé Maria. Aqui em Espingos nos dias a gente expõe todos os fatos e cada um faz a sua análise, o leitor, o ouvinte concorda ou não concorda, mas ele dispõe da informação original não distorcida. A gente...